Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe nesta manhã está aqui no bairro Alvorada 1, bem próximo à residência de um jovem que foi assassinado ontem. A família acusa policiais militares de cometerem esse crime. O jovem, de acordo com informações escolhidas por nossa equipe, não tinha nenhuma passagem pela polícia e se preparava para jogar futebol numa área próxima aqui, quando foi abordado pelos policiais. Nós agora vamos conversar com o irmão da vítima, que é o Mário Carlos. Está conosco nesse momento aqui. Mário, você foi aquele homem que fez as imagens que estão circulando nas redes sociais. Como é que aconteceu isso a partir do momento que o seu irmão iria jogar futebol? Olha, aí tem sempre uma rotina. Toda vez que ele chega do trabalho, ele chega a partir das 4h30, 4h, pega, vem para a minha casa, toma o banho dele, bota o kimono dele e sempre vai jogar bola. Nesse exato momento ele chegou, foi, tomou bênção da minha mãe, aí vem essa mãe, eu vou jogar bola. Tá, foi lá, diretamente aqui, dobrou aqui, tem um atalho ali para ir para o campo, onde todo mundo passa, é um caminho. Aí daí, nisso, ele passando, cruzando a ponte, veio uma viatura desesperada, desesperada, eu acho, uns 60 km por hora rápida. Daí, chegaram já, deixaram dois policiais, os policiais já chegaram atirando com uma arma 38. Daí, os outros imediatos que ficaram dentro da viatura, saíram da viatura e foram circular lá por fora, enquanto os outros policiais estavam dentro da mata atirando aí. Nisso, desse tiro, um já tinha pegado no meu irmão, foi de uma PT-40. Pegou no meu irmão nas costas dele, que ele caiu. Nisso, os outros que correram também, um se jogou próximo a ele, fingindo que estava morto. E o outro, e o outro correu também. Na hora que o outro correu, o outro já mais na frente se rendeu. Aí, nisso, ele arrastaram os dois, deixaram o meu irmão lá baleado, arrastaram os dois, mais um pouco para dentro da mata, eu acho, questão de 3 metros. Aí, nisso, ficaram torturando os meninos lá dentro, os meninos pedindo socorro, que os meninos pedindo socorro, gritando lá, se tinha alguém para acudir ele aí nisso. Aí, meu coração começou a doer. Aí, eu peguei, reuni aqui, eu fiquei doido. Aí, eu reuni mais de 20 pessoas, peguei e entrei filmando. Mas, mesmo assim, entrei filmando, mas com medo de eles me atirarem também. Nisso, quando entrei dentro da mata, eu fui chamando o nome do meu irmão, Ricardo, sou eu, Mário, sou teu irmão. Aí, nada de responder. Aí, quando eu entrei, o Pudistão respondeu. Quem é? Eu falei, sou irmão do Ricardo. Aí, ele disse, você não pode se aproximar não, senão eu vou atirar. Eu falei, se você atirar, eu estou fazendo uma live ao vivo. Estou fazendo uma live ao vivo, você vai ter que matar todo mundo. Aí, ele disse, não, não pode se aproximar não. Cadê meu irmão? Você matou meu irmão. Ele disse, não pode se aproximar. Se você se aproximar, eu vou atirar em vocês. Eu falei, então atire, pode atirar que eu estou fazendo a live. E você vai ter que matar todo mundo. Aí, nisso, no vídeo, eu perguntando do rapaz também, que estava lá baleado. Ronaldo, cadê meu irmão? Você está baleado. E, nisso, ele não podia nem falar que o Pudistão estava com a arma apontada para eles. Se ele tivesse falado, eu acho que o Pudistão tinha eliminado eles lá também, na nossa frente. Essa história de uma arma ter aparecido nas mãos do teu irmão, como é que foi isso? Pois é, essa história da arma, justamente nesse exato momento que eu ainda estava fazendo o vídeo, eles isolaram, eles chamaram o reforço, isolaram a área toda, chamaram, eu acho, mais de dez viaturas, sem necessidade. Isolaram a área, não deixaram ninguém. Nisso, enquanto isso, a perícia não chegar, eles já tinham isolado a área. Chamaram a ambulância meia hora depois para atender meu irmão já morto lá. A ambulância foi fazer o quê? Não foi fazer nada. Aí, nisso, eles já tinham plantado uma arma na mão do meu irmão. E a arma estava no lado canhoto, e no mesmo lado canhoto, estava uma fragrância de bala no braço dele. Como é que uma pessoa vai atirar com a arma, depois de morto, ainda continua com a arma na mão, se já tinha pegado um tiro no braço dela? Não tem condições, se ele tivesse pegado um tiro, a arma estaria longe, não estaria na mão dele. Então, isso é uma hipótese que a perícia devia apurar também. Não pode deixar-se impune, porque é mais um pai de família cidadão que deixa uma filha de três anos. E pode ser alguém da sua família também, mais uma vítima desses policiais que estão circulando por aqui. Ele era o caçula da família? Sim, era o caçula, tinha 22 anos, ia ser o aniversário dele no próximo mês, ia fazer 23 anos. Já estavam preparando toda a festa, mas teve esse acontecimento que os próprios políticos que deviam defender agentes cidadãos, estão tirando a própria vida do cidadão. O senhor já foi procurado por alguém dos direitos humanos da OAB, já vai ao Ministério Público, como é que está essa questão? Eu vou, eu estou querendo ir no Ministério Público, mas eu estou tentando passar. Mas só uma família que me procurou até agora, que ela reconheceu o rapaz que está no vídeo, que é a Yolanda, que foi o mesmo mediante que matou o meu irmão e tem uma queixa nele no Ministério Público. Seria o policial. Seria o policial e ela falou se eu entrar também junto na justiça, ela vai entrar também. Porque mais uma coisa, porque a morte do filho dela ficou impune. Mas eu falei para ela, porque a morte do meu irmão não vai ficar impune, porque esses policiales vão ter que sair de circulação. Muito obrigado. Vou falar conosco, o enterro vai ser hoje ainda? Como é que está isso? Não, vai ser, o enterro vai ser a partir da manhã, se vocês forem amigo dele, se quiserem vir, pode vir aqui. Não tem problema, vai ser a partir da manhã, a partir das 9 horas. Cemitério Tarumã. Obrigado por sua participação. Obrigado. A gente vai respeitar esse momento da família, nós não vamos mostrar como é uma atitude do atual o caixão. Mas aqui na rua tem uma porção de moradores, de amigos dessa família e que falam que o rapaz que foi assassinado não tinha nenhuma passagem pela polícia e que foi morto. A gente vai girar a imagem para o sentido inverso, para você ver também que do outro lado da rua, a rua está tomada de moradores aqui também, de pessoas que estão aí. Está aí nesse momento, a rua parou completamente, as pessoas pararam completamente. O homem que fez o vídeo e que colocou nas redes sociais, a gente acabou de entrevistá-lo. E o sentimento das pessoas aqui é um sentimento de profunda indignação pelo que aconteceu. Há pouco, a irmã do jovem assassinado veio aqui ainda há pouco. Ela estava com uma camisa de um clube de futebol que o rapaz jogava, jogava bola. Essa é a situação aqui no bairro Alvorada, nesse momento. A gente vai voltar agora a imagem para esse outro local aqui, para esse outro ponto aqui onde a gente está vendo. O corpo do jovem vai ser velado durante o dia todo hoje e o enterro será amanhã no cemitério Parque Itarumã. O atual lembra que você pode compartilhar nossas lives e também rever vídeos já publicados por nossa equipe no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br barra tv atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.